Cochilha Rica tem esse nome por causa das coxilhas, das pessoas, dos planífios, né? É muito bonito, então ela foi chamada de Cochilha Rica. Esse é o motivo do nome. A escola tem mais ou menos, foi em 2003 que foi criada essa escola. Então as crianças saíam da aula na época e não tinha como continuar os estudos. Muitas vezes os pais tentavam levar pra lá, por causa de um parente, nem sempre dava certo. Os filhos dos pregados aí começaram a estudar aquilo, veio o primeiro, veio o segundo grau. Então pra eles foi uma conquista bastante grande, né? A escola tem mais ou menos, foi uma conquista que foi criada. Agora estamos começando o projeto, então, né? O tal do Projeto Imédia, que a gente falou pra vocês há alguns meses atrás. Que a ideia é basicamente a gente ficar junto esses dias aqui, trazer um pouquinho de ciência, né? Tal da ciência que a gente às vezes só ouve falar ou vê na televisão e tem aula de ciências, mas às vezes muito na teoria e no livro. E aqui a gente quer dar a oportunidade de todo mundo mexer, botar a mão na massa. Pode ser que vocês descubram coisas que nem estavam pensando. E a ideia é essa mesmo. Então temos indo catar nossas folhas, pedras, flores aí com a galera, né? Galeria igual. A primeira atividade proposta, ela foi reunir o grupo de alunos em três subgrupos. E ali eles foram buscar de cinco a dez itens de folhas, flores e pedras, umas diferentes das outras. Na sequência, então, os alunos começaram a trabalhar cada grupo com um item específico. Por exemplo, um grupo trabalhou com folhas e estabeleceram critérios de separação dessas folhas. A mesma coisa ocorreu com as flores e a mesma coisa com as pedras. Na sequência, os grupos foram trocados e aí eles tiveram que fazer uma nova divisão sobre outro critério, diferente do grupo anterior. Depois de a gente ter visto atividades sobre a diversidade de plantas, que a gente viu diferenças entre as folhas, flores, até pedras, a gente trabalhou. Agora a gente trabalhou com a diversidade entre as pessoas, entre os seres humanos. Então a gente começou a pegar figuras, fotos de pessoas de diferentes regiões do mundo e eles tinham que identificar de onde que eles achavam quem eram aqueles rostos, né? Então a ideia era trabalhar com a diversidade do ser humano e quebrar um pouco, desconstruir um pouco essa ideia de raça, de que tem raças separadas, distintas. Então a nossa ideia é enfatizar, sim, valorizar as semelhanças entre os seres humanos e compreender e respeitar as diferenças. Ontem a gente tinha começado um dia trabalhando com coletas e classificações biológicas e a gente tem essa proposta de trazer o curso de uma ideia mais macro para uma ideia mais micro, para que não seja muito direta a informação de moléculas e coisas assim. Então a gente propôs hoje que a atividade fosse uma avaliação de algum material desses que foi coletado por eles, para que eles estivessem em contato com medições mais precisas e começassem a chegar em algo menor, assim, em termos de escala. Depois dos alunos terem trabalhado com as escalas e também com os instrumentos de medição das escalas em diversas precisões, a gente fez uma apresentação de uma mídia que foi desenvolvida pelo projeto Imagine, que ela aborda diversas escalas. E ela faz esse jogo de descer de um universo macro até um universo, assim, que é um limite da nossa visão, que é um muito pequeno, até um limite, assim, do que a gente às vezes nem sabe, assim, não consegue ter uma noção de qual que é a escala real que tem. No caso específico das drosófilas, nós trabalhamos com drosófilas de quatro cores de olhos diferentes e que depois da técnica empregada, que foi uma maceração dos olhos e tal, e colocamos numa cromatografia em papel, num solvente específico, ela gerou, então, em luz ultravioleta, a revelação de pigmentos que a gente não conseguia ver a olho nu. Fazendo continuidade, né, essa ideia de micro e macro, hoje a gente foi trabalhar com uma molécula que todo mundo aparentemente conhece, que é o DNA, e a gente foi fazer um protocolo simples, que é aplicado em diversas, né, escolas, que na verdade é muito simples, é uma receita doméstica, assim, a gente usa reagentes que é detergente, álcool, ou esse álcool que é utilizado para a limpeza do lar mesmo, e sal. Basicamente eram esses reagentes. Então o que a gente fez foi a extração do DNA de morango. O DNA, ele é precipitado e ele aparece, né. A gente tem uma solução vermelha e, de repente, começa a subir o DNA, e para eles isso é uma surpresa muito grande, porque aquilo que era micro, de repente, está ali, a olho nu, a gente consegue ver. A atividade do Lego foi uma maneira que a gente tentou encontrar, de mostrar de uma maneira divertida, lúdica e simples, algo que é complexo na natureza e na biologia, mas que as pessoas têm muita curiosidade de entender, que é como que o DNA funciona, como que o código genético funciona, e como que o DNA acaba influenciando as características de todos os seres vivos, das plantas, dos animais, dos seres humanos. E a gente, então, criou esse jogo, essa atividade, com pecinhas de Lego, que na verdade é um brinquedo, com cores, em vez de nomes complicados a gente usou cores, e eu acho que os estudantes, os alunos daqui, entenderam e gostaram muito da atividade, e acho que foi um sucesso que a gente pode aplicar certamente em outras comunidades, e sempre com essa ideia de transformar algo complexo de uma maneira simples, acessível para todo mundo. Hoje de manhã a gente fez uma demonstração para os alunos da reação de PCR, que a gente já tinha explicado para eles antes, e depois a gente fez com eles, ajudando eles a formar um gel, para fazer uma corrida de DNA, para fazer uma separação das espécies, de goiabeira, araucária, rato e humano, e também se fez um gel com as amostras deles, para ver se tem diferença entre eles. E agora o projeto já não é mais um sonho, não é mais nem só um projeto em planejamento. A gente já pode dizer hoje que já é um projeto em execução. Então tem muitas perguntas que nos faziam, muitas dúvidas que levantavam, algumas críticas, e a gente fica dizendo, não, vamos lá, depois de botar na prática, que a gente vai ver realmente o que aconteceu. e por isso que agora é o momento que a gente vai querer ouvir mais, dar tempo para todo mundo ficar à vontade, para que vocês nos contem a visão de vocês. E aí, Alas? Nem esperava que vocês iam vir de lá e trazer tudo para vocês conhecimentos para a gente. Eu gostei muito de dar aula de vocês. Teve tanto, eu vinifiquei, né? André, vamos lá, consegui a roda. Eu gostei de tudo, né? Porque eu antes de fazer esse projeto, eu não gostava de biologia. Eu já saí de casa pensando... Eu vou lá e dou uma experimentada, se eu achar que nem acabou, eu volto para casa. Sabrina? Sabrina, amou tudo? Ah, eu gostei de tudo mesmo. Eu achei do começo ao fim, que a gente aprendeu as coisas, que eles trouxeram de frente, que nem foi dito, que a gente via em livro, depois a gente pôde pegar, aprender, e tudo é muito bom para eles terem trazido isso para nós, nós aprendemos, porque era uma coisa que a gente não conhecia, e isso agora depende de cada um. Se quiser continuar a seguir um caminho, pode seguir para esse lado, é só estudar, ter força de vontade, que consegue as coisas. Se quiser se esforçar, a pessoa consegue, porque nada é impossível.